Na final, autorizou, olha só o Goiêre, ele é duro, sabe o Goy, Goy, vem na mão, vem na mão, vem na mão Aí Goiêre, sentou, ganhou o acento, parou e caçou no Goy, aí ganhou o touro, eleva o leal do Júlio, pulou fora Goiêre Segurou, formiga, segura o porteiro, vem pra Goiêre, volta dele, Tiba Segura o minutinho pra mim, vem chegar o professor Goiêre